DJ Kaique, ele tá tocando é um verdadeiro escolacho Fala o nome dele, DJ Kaique é o pra... Só coro, hein? Só coro pra gostosa Esse é meu mando DJ Kaique Mais evoltado que nunca Os menino anda quebrada, anda muito violento Empinou a mudar no baile, nós tá batendo Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam Só tá por eu beijando, abandonando Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam Só tá por eu beijando Só tá por eu beijando, abandonando É disso que elas gostam Só tá por eu beijando, tá por eu beijando Tô nem aí vendo DJ Kaique, meque, levela, trono, timote de copão na mão E no outro chapa, tô de copão na mão DJ Kaique, toma tapa, toma tapa Quero ver sua glota Toma tapa, toma tapa Tarrar na glota, ganhou de final do ano Que vem tudo, DJ Kaique Toma tapa, toma tapa Tarrar na glota, ganhou de final do ano Que vem tudo, DJ Kaique Adolescente, ela pode saber Da família dela, agora O bagulho tá na via, sacanagem, toda puta A mãe dela amizou, mas ela não quer escutar O bagulho tá na via, sacanagem, toda puta O bagulho tá na via, sacanagem, toda puta Mudando o bagulho tá na via, sacanagem, toda puta Tô nem aí vendo É disso que elas gostam Só tá por eu beijando Abandonei vendo É disso que elas gostam Só tá por eu beijando Só tá por eu beijando Abandonei vendo É disso que elas gostam Só tá por eu beijando Abandonei vendo Abandonei vendo